Primeiro exercício do Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. A razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal. Então, ele quer a razão, que é a divisão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Mas a gente sabe que a água quente vai perder calor e a água fria vai ganhar o calor que a outra perdeu. Então, elas vão trocar calor. Então, isso vai se tornar para a gente um sistema termicamente isolado. A gente vai considerar que não tem mais nada trocando calor com essas duas águas. Como tem variação de temperatura, o calor de cada uma delas a gente pode medir com o quimacete. Para não precisar escrever água quente e água fria, eu vou pôr Q para quente e F para fria. Então, eu vou colocar aqui um macete para cada uma delas, só que a onda são água. Então, o calor específico das duas é o mesmo. E aí, do lado de cada equação é zero. Então, tendo o C em todo mundo e do outro lado zero, a gente pode cortar o C. O que sobra para a gente? As variações de temperatura são sempre final menos inicial. Então, a massa de água quente a gente não sabe. A temperatura final que a gente quer para ambas as águas é a temperatura de equilíbrio, que é aquela que ele chamou de ideal para o banho, que é 30. A inicial da quente é 70 e a inicial da fria é 25. Então, eu soube os valores. Agora, eu vou resolver achando a razão que ele pediu entre a quente e a fria. Então, a quente tem que ser a massa da quente em cima e a massa da fria embaixo, na fração. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses. 30 menos 70 dá menos 40 e 30 menos 25 dá 5. Então, menos 40. Vezes MQ, mais com menos dá menos, 40 MQ. E do lado de cá fica só 5 MF. Vou passar esse que está negativo para o outro lado da equação, ele fica positivo. E agora é só a gente ajeitar. Eu quero MQ sobre MF. Então, é só eu pegar o MF e passar para o outro lado dividindo. E esse 40 eu tenho que tirar daqui e vou passar para o outro lado dividindo. 5 sobre 40, eu posso simplificar na tabuada do 5, vai ficar 1 sobre 8, que dá 0,125. E a resposta é B. MF. 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 Tchau.